Ela começa a indicar você. Ela vai falar para a família, ela vai falar para as pessoas, os entes queridos, os amigos, os irmãos, o pai, a mãe, enfim. Ela vai chamar todas as pessoas que ela conhece e às vezes muitas pessoas são amigos do ciclo de amizade que essa pessoa tem. Porque o que acaba acontecendo é que quando uma pessoa está com uma enfermidade, uma patologia, e se ela tem alguém na família ou se ela tem algum conhecido do ciclo de amizade dela ou ela sabe que tem, ela vai falar, olha, tem uma pessoa assim, 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 meu, ele resolveu o meu problema. Ele fez com que eu realmente saísse de onde eu estava e eu descobri que, poxa vida, era um probleminha lá atrás que tinha acontecido e agora está tudo muito bem, está tudo jóia e eu saí disso. Olha, está aqui o telefone dessa pessoa, liga para ele e marca sua consulta. Às vezes acontece desse seu paciente chegar e falar assim para você, olha, já te indiquei para meia dúzia de pessoa. Algumas vezes acaba ocorrendo que a pessoa não liga imediatamente. Ela liga depois de algum tempo e isso acaba acontecendo também. Mas o que acontece? Esse terapeuta, ele está no mercado. Ele fica lá no mercado e a questão agora não é preço. Não mesmo. A questão agora é ter um resultado que alavanque o quê? O valor daquilo que você tem a oferecer para esse paciente, para essa pessoa, para essa pessoa que está com patologia, se sentir...